Eu não sei, eu ainda acho que o layout do filme do Sonic tá mais bonito do que esse aqui, definitivamente. Brincadeira, fala aí meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma série aqui nesta delícia de canal, pela quinta-gésima, vigésima vez a gente tá tentando aí começar essa série, e dessa vez definitivamente, tá? Então a gente vai tá zerando aí pela primeira vez o Sonic Mania, não eu, mas em série eu quero dizer, porque eu já cheguei próximo de zerar esse jogo em live, não me recordo se eu já zerei, mas já faz um bom tempo isso. E sempre quis fazer uma série desse jogo, né? E agora é a hora, a gente vai fazer uma série e vamos ver o que nos aguarda aqui. Não me pergunte por que essa animação de abertura tá em preto e branco, eu não faço ideia do porquê, eu sei que tá preto e branco, basicamente é isso. Mas é a mesma animaçãozinha lá, exceto que essa versão que eu tô jogando aqui é a versão Sonic Mania Plus, que foi presenteada aí pelo nosso querido Nova Era aí, então muito obrigado mais uma vez aí, só agradecendo aí pra relembrar a galera que sempre nos presenteia aí com essas surpresas deliciosas, a gente tem que agradecer, né velho? Não tem como. Então é isso aí, gente, a gente vai jogar do começo ao fim o modo normal do jogo, eu já até sei a campanha que eu vou jogar, mas a gente já chega lá. Vamos só ver essa cutscene maravilhosa, porque mesmo preto e branco, ainda assim tá top. Tá lindo demais, velho. Uh! Nossa, carona do Robotnik lá atrás. Enfim, vambora então, gente. É só um lembrete, tá? Esse detonado tá sendo gravado na Animo TV, então eu espero que ela coopere pra que a gente consiga fazer isso, tá? Então vamos começar. Tem algumas diferenças da versão do Sonic Mania tradicional do Duplo Plus, tá? Primeiro que tem esses dois modos aqui, tem o Mania Mode, que é o modo tradicional, e o Encore Mode, que é o modo extra que eles colocaram, que é basicamente o mesmo jogo, só que com dois novos personagens e alterações. A questão de vida é diferente, os estágios também são diferentes, mas é relativamente o mesmo jogo, basicamente. Temos o Time Attack Mode aqui, que é pra você fazer speedrun, né? Postar os recordes aí. Tem o modo competition, que é o modo de competição. É muito legal que eles colocaram aquelas cenas ali na lateral, e tipo, meu, é maravilhoso demais, velho. O Options aqui, pra gente mexer nas coisas. Agora que eu reparei, as constelações estão formando um controle, uma tela e um áudio, velho. Eu não tinha reparado nisso. Bonitinho, velho. Tem os extras aqui, que são as coisas que a gente pega aí ao longo dos bônus, e existe pra você sair do jogo. Nossa, que brisa, velho. Não tinha visto isso. Caraca, mano. Bom, enfim, vamos começar aqui nos extras, então. Eu já tenho alguns emblemas, apesar que eu vou começar o jogo do zero, mas eu já tenho algumas coisas aqui que eu peguei. Não vou visar coletar todos os emblemas, porque é uma porra. Eu odeio os bônus do Blue Spheres, eu sou péssimo neles. Então vamos começar aqui, galera. Vou começar com uma campanha aqui do zero, tá? Tem como você selecionar... Ah, buguei. Tem como você selecionar esses personagens aqui, tá? Então é uma alteração aqui do Sonic Mania tradicional pra isso. Tem a dupla do Sonic e Tails, que é a campanha aqui que eu vou jogar. Só o Sonic, só o Tails, só o Knuckles. Tem aí o... Qual que é o nome desse desgraçado, velho? Me fudiu o nome. Mighty... É, o Mighty Ray. Mighty Ray, desculpa. Esse é o Ray, que tanto o Mighty quanto o Ray apareceram num jogo ao lado do Sonic, que é o Sega Sonic the Red Dog. É um jogo bem desconhecido, muito pouco visto. Mas é bem bacana. É bem legal. E... Enfim. Eles apareceram aqui no jogo depois de muitos anos de ausência. Você pode jogar com eles, eles têm suas habilidades, o que é bem legal. O Ray, especificamente, é extremamente quebrado, velho. Então... Ele é o modo easy do bagulho. Então vamos lá, gente. Mighty Ray. Eu vou jogar aqui com o Sonic e com o Tails, que é a campanha tradicional. Vou tentar pegar... Não, as esmeraldas acho que dá pra pegar. Talvez não de primeira, mas enfim. Vambora. Vamos começar a história aí. Essa aberturazinha remete bastante à abertura do Sonic 3, obviamente, né? Sonic 3 e Knuckles. E... Vambora. Vamos começar. A gente é teletransportado pela Green Hill e a gente precisa daquela pedra roxa maravilhosa lá. E é isso aí, velho. Uma história bem básica e... Novamente, Sonic Mania foi considerado por muitos como o melhor jogo do Sonic da atualidade. Um dos melhores, pelo menos. E, cara... Definitivamente, esse jogo superou expectativas, velho. Porque ele é muito bom. Tipo, muito bom mesmo, cara. Então eu já vou explicar as mecânicas pra vocês. Deixa eu só dar um dash aqui. Pegar todo mundo. É... Basicamente, mecânicas do Sonic normal, tá? Quem já jogou Sonic sabe como funciona. Você corre, você pula. Você pode dar o Spin Dash aqui também. Que é quando você segura pra baixo e aperta o botão de pular. Você vai carregando aqui e dá um dash ferrado pra frente. Tem os escudos aqui. Tem escudo... Vários escudos diferentes, né? Então tem escudo de choque. Ele atrai anéis e você pode pular duas vezes. Oxe, o que aconteceu com o cenário? Vocês viram isso, velho? Não sei se foi meu olho, mas o cenário parece que bugou legal aqui. Aí ele atrai anéis. Além disso, vão ter outros escudos também que a gente vai ver. Tem o de fogo, tem o de água. Tem umas coisas bem legais aí. E tem uma habilidade que é exclusiva desse jogo aqui, que é o Drop Dash. Que quando você pula no ar, você pode apertar pra baixo e pra pular. Exceto... Eu não sei se você consegue com esse escudo aqui. É, eu não vou conseguir... Ah, não. Não, eu não consigo. Com esse escudo eu não vou conseguir dar o Drop Dash. Mas depois eu mostro pra vocês. E além disso, tem também uma habilidade aqui que o Tails pode te carregar. É só você segurar pra cima em qualquer lugar. E aí você pula duas vezes e aí o Tails vai voar. E aí você tem que pular nos braços dele e ele te leva pros lugares. Basicamente a mecânica é essa. Cada personagem tem uma mecânica diferente, mas enfim. É isso. O básico é esse. Nossa, que delícia. Quanto anel, véi. Olha isso. Ai, tem habilidades secundárias também que não tinham nos jogos clássicos. Vocês viram que eu refleti um raio do bichão que tem Totakai em mim? Então, tem essa habilidade também. Eu acho que os mosquitos da Dengue, os que eles jogam também dá pra refletir. Deixa eu tentar. É, eu tentei muito bem. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado aí pelo sub, Anitta. E muito obrigado pra todo mundo que tá me doando as cocas aí. Tamo junto. Eu tô vendo. Por mais que eu não possa agradecer todo mundo, uma pessoa por uma, porque... É, às vezes eu tô falando do jogo e atrapalha um pouco se eu ficar parando, mas enfim. Muito obrigado mesmo, gente. Eu acho que... Esse é o escudo de fogo que eu peguei, tá? Eu acho que ele vai queimar a porra toda. Eu vou tentar. Ah, obrigado. Nossa, eu tô jogando muito bem, tá ligado? Eu jogo muito bem quando eu tento explicar as mecânicas do jogo. Você pode perceber isso, né? Enfim, vambora. É, então tem uma habilidade que não tinha no Sonic Clássico, que eu lembro bem aqui, como eu comentei com vocês, que é o do escudo de fogo, que ele queima os bagulhos. Vocês vão ver isso na próxima fase, se eu conseguir pegar ele. Vou tentar manter os anéis aqui. Mas aí, obrigado pra todo mundo que tá dando sub aí no canal. Eu vou passar a primeira fase aqui, tipo... Sozinho, solo. E aí depois eu vou colocar uma galera na cal aqui, o TG. Vou colocar um... Se o Puma estiver online também, o Janjão, o Zero. Eles vão me dar uma ajuda aqui com a Cal. E... Ah, esse anel gigante aqui que a gente encontra escondido em algumas fases são pra nos levar pros estágios especiais, que é onde a gente pega as Meraldas do Caos. Então você pula nele aqui, ó. Ou anda nele. Foda-se. E aí você pega o UFO aqui. Eu adoro esses bônus, esses estágios especiais. Tipo, os gráficos desses estágios aqui são extremamente nostálgicos, tá ligado? Tipo, você vê que é um bagulho bem retrô mesmo. Sonic meio quadradão, pá. A música é sensacional. E esse tipo de estágio é exclusivo. É uma mistura dos estágios especiais do Sonic CD com... Um pouco de Sonic 3D Blast. Então, tipo, é bem legal, cara. É bem legal. Os anéis te dão tempo e os orbs azuis te dão velocidade. É só você pegar o UFO. Como o próprio estágio já diz, né? A primeira estágia é bem fácil. Depois o bagulho vai ficar tenso. Então, já era. Se eu não me engano, acho que a quinta esmeralda é a mais treta. De pegar a quarta ou a quinta. Ou a sexta, talvez. Não sei. Mas tem umas que são bem tensas. Pegando todas as sete esmeraldas, você vira o Supra Sonic. O Supra Soneco. Eu vou chamar de Supra Soneco. Você vira Supra Soneco e aqui você fica um Super Saiyajin. E deixa o jogo mil vezes mais fácil. Então, isso é uma delícia. Então, vamos terminar aqui o primeiro ato, que já está perto do fim. Ah, se você estiver com mais de 50 anéis e pegar um Checkpoint, que são esses bastões aí que eu corro, e pular neles, você vai aqui para a fase de Blue Spheres, que foi o que eu falei. Eu sou péssimo nessas fases. Aqui você não pega esmeralda do caos, só emblemas. No Sonic 3 original você pegava esmeralda do caos aqui. E eu sou péssimo nisso aqui. Eu sou horrível. Eu não vou tentar pegar os emblemas, porque é tenso demais. Mas enfim. Vamos embora. Vamos que vamos. Hum, correu aqui, veio para cá, veio para cá. Beleza. Maravilha, 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 maravilha. Eu ouvi que alguém entrou em campo do Discord. Eu vou desmuntar daqui a pouco para ver quem entrou aqui. Só tentar passar essa primeira fase dos Blue Spheres aí. Muito obrigado aí, Cleuda, pelo sub. Seja bem-vinda, minha querida. Valeu aí, Daniel, pela coquinha. Vocês estão vendo pelo YouTube, provavelmente vocês não estão entendendo. Mas, tipo, é basicamente isso, gente. É coisa da Nimo aqui, tá? E a galera doa coquinha, doa joinha. Tipo, eles ajudam de todas as formas possíveis. E eu gosto sempre de agradecer, mas... Não é sempre que dá para agradecer pessoa por pessoa. Mas a gente tenta conforme for possível, né? Cara, eu dei esses bônus, porque parece besta, né? Mas eles ficam muito rápidos. E para você pegar o emblema de ouro, que é o melhor emblema, que libera mais coisa. Você tem que pegar todos os anéis também. E para você pegar todos os anéis, você tem que meio que fazer um puzzle dentro do bônus. Porque você vê que se você eu pego os orbs que estão em volta... Ah lá. Tá vendo? Não peguei os anéis. Por quê? Só peguei o emblema de prata. Já tá bom, mas, tipo... Poderia ser de ouro. Porque eu não poderia ter pegado aqueles orbs por último. Entendeu? Você tem que pegar depois. Enfim, é um puzzle, é um bagulho chato demais, velho. Ah, dá para pegar mais uma vida aqui. Maravilha. Vou precisar de vida aqui, porque eu costumo me lascar bastante. Aqui é o primeiro boss do jogo, ó. É um boss, tipo, bem simplezeira. Opa. Agora ele inverte. Aí você ataca no outro. Aí vem os dois e te lasca, geral, né? Putz, como eu queria estar com aquele upgrade da Moldó, você perdeu um monte de anéis, tá ligado? Opa, que delícia que foi isso. Dei um olé bonito, velho. Valeu, oráculo. Obrigado, Lace David. Tamo ali junto, gente. Pronto. Easy, easy. Agora eu vou tentar fazer o bônus da... Ah, não consegui. Não consegui. Cá, placa. Droga. Cara, os gráficos desse jogo são maravilhosos. A mecânica dele é super fácil, super tranquila, super gostoso os controles. E é muito bom, cara. É muito legal isso. Obrigado aí, Paley Witch. Valeu aí pelas cocas. Tamo ali junto, velho. Vambora, então. Cara, esse jogo aqui foi praticamente uma letra de amor pros fãs, tá ligado? Que eles fizeram. Tanto que esse jogo tecnicamente foi feito por fãs, porque as pessoas que trabalharam nele originalmente faziam fangames do Sonic, então é um bagulho que foi feito com muito amor e, tipo, valeu muito a pena, porque esse jogo vendeu horrores, né, velho? O retorno aos clássicos que os fãs tanto queriam tá aí, velho. Obviamente o jogo tem problemas, tá? Não é um jogo perfeito, mas, tipo, cara... Olha que maravilhoso isso aqui, velho. Olha que maravilhoso esse jogo, velho. Tipo, é muito bonito esteticamente, velho. Tem muita gente que tem preconceito... Poxa, eu vou pegar mais isso aqui. Poxa, eu achei que era 50 anéis, velho. Aparentemente são menos. Mas sabe o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer isso aqui, ó. Perfeito, perfeito, velho. É, como eu ia dizendo na aritmética, tem muita gente que tem preconceito com os jogos... Nossa, que merda. Ah, não. O Tails pode me ajudar a chegar no bônus, né? Porque eu vi um anel gigante. Já vou tentar pegar ele. Aqui, chegamos. Tails, delicioso. Muita gente tem preconceito com os jogos 3D do Sonic, tá ligado? É, especificamente, tipo... Jogos da fase do Play 2, Play 3 também, tá ligado? Muita gente tem esse preconceito. Ah, só quero Sonic Clássico, Sonic Clássico. Mano, como é que é ser fresco, velho? Como é que é ser fresco? Pra que você vai ficar... Você vai ficar fodendo com os outros jogos que são bons pra caramba. Tipo, muito melhores do que muita gente imagina. Porque você quer ficar sendo, tipo... Sei lá, mano. É legal o jogo clássico. Eu gosto também, mas, tipo... Eu curtia bastante a fase que a SEGA inovava mais, tá ligado? Fazer uns bagulho mais... Mais doideira, tipo... Por mais que o Shadow Terredioga fosse um jogo, tipo... Mecanicamente muito ruim, que muita gente deteste ele... Foi um jogo ousado, velho. Sonic Unleashed também. Pra quem não sabe, o Sonic Unleashed é o meu jogo favorito de Sonic. Porra, a SEGA usava bastante, velho. Eu sinto falta disso, mano. Tinha jogos diferentes, pá, sabe? Era legal pra caramba. No Sonic Heroes teve uma mecânica, tipo, totalmente WTF, sabe? É, de diferente, né? E foi muito legal, cara. Então, sei lá. Eu gosto dos jogos clássicos, mas eu também gosto quando a SEGA inova e, tipo... É um pouco mais ousada com os seus jogos. Pronto. Peguei. Planeta Sonic pra surgir o prato... Inclusive, pra quem tá vendo essa live offline aqui, quem tá assistindo a gente aqui é o Victor Miller do Planeta Sonic aí. Um grande amigo também, gente boa demais. E ele é uma das pessoas que compartilha essa opinião, tá ligado? Jogos 3D do Sonic são bons, cara. Não é porque é jogo 3D do Sonic que você tem que, tipo... É porque também é fandom do Sonic no geral, é meio foda, velho. Porque é uma fandom tão dividida, tão cagada, velho. E é meio... Sei lá, cara. Não é muito saudável, não. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a habilidade do fogo, ó. Se você tá com o escudo de fogo e você toca nisso aqui, olha que delícia que acontece, ó. Olha isso, velho. Isso, obviamente, não tinha no Sonic original, tá ligado? Até porque acho que eles não tinham nem como fazer isso aqui. O que tem aqui? Anéis? Ah, mano, você tá me tirando que eu peguei o escudo bosta, velho. Que merda. Falando sobre o Sonic Unleashed, eu gosto bastante das duas versões do jogo, velho. Eu tenho muito mais nostalgia com a versão de PS2 do jogo. Mas a versão de Xbox é a versão definitiva, né, velho. Então, tipo, não tem nem o que falar. Tirando o chefe final, porque é uma coisa que... Não lembro quem foi que havia comentado comigo, que é bem interessante. É que no Sonic Unleashed, no chefe final... Puta merda, eu queria ter pegado isso aqui pra mostrar pra vocês também. O Sonic Unleashed, no chefe final dele... Se você juntar os dois chefes finais... Porque os chefes finais da versão de PS2 e de Xbox são diferentes. Tipo, exceto o primeiro trecho, que é basicamente a mesma coisa. Mas o trecho do Super Sonic... Se você juntar as duas versões, você tem um chefe final completo. Porque, tipo, é basicamente no final do chefe do... Do chefe final lá do Sonic Unleashed 360, PS3... O Super Sonic voa lá em direção ao Dark Gaia. E aí, se você pegar, tipo, o chefe final do Sonic Unleashed, PS2 e Wii... Você vai ver que é como... Parece como se fosse uma continuação do chefe, tá ligado? Faz mais sentido, velho. Porque aí você vai e destrói os olhos mesmo do Dark Gaia. Então, tipo, eu acho bem... Eu achei bem interessante isso que me falaram. Eu não tinha reparado nisso antes. Lunaticus à solta? Cara, eu já ouvi falar, mas eu não gostava, não. Não gostava. Eu achava meio WTF demais. Até pra Lonely Tunis era meio WTF demais. É um negócio meio futurista lá, né, velho? Sei lá, eu achava meio bizarro. Pra mim é Space Jam, velho. Space Jam, cara. Sonic Heroes tem um layout foda demais, cara, pra algumas fases. Eu adoro Sonic Heroes, cara. Eu joguei muito aquele jogo. Demais, velho. O Shadow Terredjog mesmo, velho. Eu joguei horrores. Eu era uma das poucas pessoas... Isso eu admito que é uma opinião bem não popular entre as pessoas em geral, tá ligado? Mas, tipo, mano... O Sonic... O Shadow Terredjog eu gostava pra caramba. E eu e o Kevin, a gente arregaçava, mano, de tanto jogar isso aí. A gente adorava, cara. Até hoje, mano. Se eu pegar pra jogar, tipo, eu vou gostar, mano. Porque, sei lá, mano. Um jogo diferente, um jogo ousado, mano. E a gente gostava também, tipo, da... Da história meio WTF do bagulho. Nossa, fácil. Eu perdi o escudo no último bicho, velho. Que bosta. Vamos esperar esse aqui cair. Quer saber? Tails, faz trabalho, vai. Faz trabalho pra mim. Pronto. Isso, Tails. Bonitinho. Com estilo. Valeu, Thiago. Eu acho que é o Tejeira esse aí. Obrigado, Thiago. Valeu, Lewis, também. Bom, gente... Oxi! Acho que deu uma bugada de leve, hein. Obrigado, Zero. Valeu, Dogman. Gente, vamos arregaçar nas coquinhas aí, que a gente ficou atrasado no rank e a gente precisa subir tudo de novo, velho. Então vamos arregaçar no bagulho, velho. Obrigado aí pra todo mundo que tá ajudando. Falando, Zero. Ai, ai. Alô? Ô, Gabi, Thiago sou eu, mano. Meu nome é Kevin. Você agradeceu o meu auto... Ah, eu tô mal. Oxe, o que, velho? Ué. Bom, mostrou a cutscene pra vocês aí da live? Tipo, a cutscene que leva pra cá, porque pra mim parece que cortou, velho. Talvez depois eu coloco mais, tipo... Que livre. Que cutscene, né? O cutscene que vai da Green Hill pra Chemical Plant, velho. Que agora é a fase que a gente tá lá. Mostrou o... Mostrou o... Mostrou o... Mostrou o... Mostrou o Robotinico lá falando com os outros e eles vão pra Chemical Plant. Ah, então só deve ter ficado multado porque eu finalizei... Eu minimizei a janela. Muito obrigado. E, Jair, o que você acha... Você que gosta bastante do Sonic... Qual o seu jogo favorito do Sonic? É o Sonic CD, que você tinha falado pra mim? Não, é o Sonic Rush. Sonic Rush. O Sonic Rush foi um jogo que eu ainda preciso jogar, porque eu acho que eu só joguei uma vez. O Sonic Rush, eu acho bacana, porque ele... A história não é complexa nem nada, mas eu gosto por dois motivos. É o jogo que introduz a Blaze. Que é diva, maravilhosa. E... Ah, ele tem uma historinha bacana. A gameplay com a Blaze é muito foda, mano. Peraí, é o... A própria Vitor Miller que tá ali? É, o próprio. Gente! Peraí, peraí. A gente tava falando com o Victor mais cedo. Você não sabia que era ele? É sério? Como é que eu falo que eu não tava ouvindo? A gente tava falando com ele mais cedo, antes de começar a live. Como assim vocês tão falando com o Ricardo Miller? A gente não tava falando com ele. A gente tava falando dele. Não, com ele. Ele tava aqui no chat, velho. Ele tá desde o começo. Ele tá desde o começo. Quando a gente falou, quando eu falei sobre o lugar que você mora. Peraí, peraí, peraí. Ah, não, velho. Eu vou ter que pausar, velho. Ah, eu tô falando dele. Eu não sabia que ele... Oh, filho, peraí, 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 peraí. Então quer dizer que o Ricardo Miller tá na live. TG, quando eu perguntei, ah, você conhece tal lugar? Ah, porque o Victor Miller mora lá, não sei o que. Mano, é porque ele falou aqui no chat, velho. Peraí, peraí. O Victor é daqui? Você não sabia, ele é do Rio, velho. Só que agora ele tá em São Paulo, mas... Caraca! Deu um insert um ferrado na cabeça do TG agora. Por essa. Por essa eu não, isso. Deu mais de blum. Parabéns. Parabéns. Para, foque bem. Caraca, eu imitei o cara pensando que ele não tava aqui. Quando você até brincou com ele, eu falei, ah, beleza, tipo, ele tá até brincando. Você sabe que ele tá aqui, tipo, mano, você não sabia que ele... Eu não sabia! Ai, meu Deus, velho. O Puma não tá aqui não, gente. O Puma não tá aqui agora, não. Parabéns. Nossa, TG, do céu. Eu tenho vontade de falar, nha, 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 mhp, dos guerreiros do meu ar, que o resto não, puxa, eu pico, mano. Que isso que aconteceu, velho. Perdi mais uma placa. Eu vou doar umas coca em homenagem a isso. Obrigado, Cami. Valeu, zero. Obrigado, TG. Muito obrigado. Doe mais coca, se confunda mais, por favor, doido. Ah, legal, legal, legal. Esse ato da Chemical Plant tem uma pegada que não tinha no jogo original, que são essas seringas aqui que transformam a água em gelatina, que eu não sei o que é isso exatamente, mas enfim. Com isso aqui você tem que deixar verde a gelatina pra você pular mais alta, aí o Sonic vai ser mandado lá pra casa do caramba, né? É, você transforma a gelatina de framboesa coisada no slime lá verde do... Da Nickelodeon, no slime da Nickelodeon, no slime da Nickelodeon, peraí, deixa eu abrir aqui um certo canal, do qual eu não vou falar o nome, mas muita gente vai saber qual é, pra ler os títulos falando com WECKVOICE! Valeu aí, Scourge, tamo junto, mano. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Fiz um slime que brilha no escuro! Que velho? Ah, já entendi. Pelo amor de Deus, cara. A Toh 2 é basicamente a Walkie Workbench do Sonic CD, o TG conhece melhor, né? É... tem inspirações da Walkie Workbench aqui? É... Walkie Work... Pumba! O TG adora o Sonic CD, né, TG? Especialmente essa frase. O Camijojo pegou a referência que eu fiz agora. WAKE FIX W-WALK! Não, esse aqui mata, esqueci que o bagulho... Ó, esse aqui embaixo azul, essa gelatina azul, ela mata, tá? Então toma cuidado. E esse Robotnik também, obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Não, mano, parece o Fiaspo. Obrigado, gente. É, eu... Gente, eu sou o Fiaspo. Eu vendo fita do Sonic.TZ... Pirateado. É, mano, eu não zoe, eu não zoe o Fiaspo, mano. Ele ainda assim é um bom criador de conteúdo, só não curto mais assistir ele. Ele é gente boa, pessoalmente, porque eu conheci ele na mesma vez que ele é gente boa. Gavis. Oi. Caiu. Ah, não tem problema, não. Eu tô gravando aqui. Se cair, daqui a pouco... Ah, tá, pô, beleza. Vai tentar sentir muito... Eu não vou perder a paciência com essa plataforma de... Botei, gente. Meu óculos tinha caído no chão e eu não tava conseguindo achar ele de jeito nenhum. Ah, lá. Achou aonde? Nos confins do inferno, debaixo da minha cama. Eu achei que ia achar o bicho papão, mas não ia achar meu óculos. Mas o bicho papão você achou, né? Ele quase foi pra Narnia. Não, pera, esse é o anárnio. Se foi pra Narnia, é foda. Não sei, talvez o bicho papão tenha tomado forma do meu óculos e o que eu tô usando agora é o bicho papão. Quem sabe? É, é uma lógica boa. Cara, eu não lembro onde tá nenhuma localização dos anéis gigantes aqui, velho. Só da Green Hill e ponto final, viado. Ai, ai, meu Deus. Muito viado. Muito viado. Nossa, eu estourei a bolha. Obrigado. Obrigado, Zilid. Ai, meu Deus. Não. Você lembra de estar algum anel gigante aqui que eu não lembro de nada? Nada. Cara, anel gigante do Ato 2, se não me engano, você tem que... Ah, não, mas a entrada pro Ato 2 já passou, deixa quieto, eu não lembro mais nenhum depois desse. Porque normalmente eu completo as sete melhoradas na Chemical Plant 1. Ah, entendi. Ah, entendi. É porque, na verdade... É que assim, galera... Aproveitando que a gente tá falando aí da Chemical Plant, vou falar pra vocês basicamente o que eles fizeram no Mania. É tipo assim, é um Ato... Quando é uma fase que já teve, tipo, o Chemical Plant do Sonic 2, Green Hill do Sonic 1... A Hydrocity, né, ou é... É Hydrocity, né? Oi? Tipo, a Hydrocity e essas fases clássicas têm dois atos. O primeiro ato é basicamente uma recriação das fases clássicas do jogo original. O segundo ato eu sempre coloco uma mecânica diferente. Tipo, a Oil Ocean, eu lembro bem dela também, por causa dele... Chemical Plant. Boa, o melhor bônus foi esse. Ai, ai, meu Deus. Chemical Plant. Chemical Plant. Chemical Plant. Mano, eu queria abrir a... Porra, namorado... Ai, namorado, deixa eu ser chat agora, mano. Eu vou abrir o canal e vou falar pra ele com o vídeo que eu mais gosto só por simples fato de eu querer falar isso. Ah, chegamos no boss. Esse boss aqui é uma inspiração do... Robotnik Mean Bean Machine, velho. Que é um jogo clássico aí do Mega Drive. Esse boss foi muita surpresa. A primeira vez que eu vi, eu fiquei... Oxe, como assim, velho? Mas é muito legal, cara. Não é tão difícil não, de boa. Caralho. Você vai ver o vídeo favorito do Victor Miller? É isso mesmo? Exatamente. Eu vou ver o meu vídeo favorito do Azulão. Adoro. Beleza. Já foi um combo aqui. Sonic Rush é um... É um jogo de plataforma para o Nintendo DS. Do qual consiste com a história do nosso Azulão procurando pelas esmeraldas do caos. O que é que você imita bem, cara? Puta que pariu, velho. Hoje, na sexta-tarde. Agora... Muito bom, cara. Muito bom. Eu não posso ir alto, porra. Aí sim, velho. Se você ir em alto... Peraí, peraí. Não, vamos ser genérico. Peraí, peraí. Nossa, comprei. Se lascou. Se lascou o Tenic, velho. Vai se lascar agora, velho. Se lascou. Se lascou. O meu vídeo favorito do Victor Miller, aproveitando que ele está aqui, é o vídeo que ele fez. Sonic and Lished, o jogo mais injustiçado pela... O jogo mais injustiçado pela Ninja, um negócio assim. Esse é um dos que eu mais gosto também. Eu estou tentando lembrar, mano, porque... Cara, eu vi tanta coisa. Teve a época que tu me apresentou o canal, Gab. Cara, eu acho que eu devo ter visto tudo até, tipo, do início até 2016, eu acho. Nossa, eu vi bastante. Muito vídeo bom, mano. Tem muito vídeo bom. Porra, eu deixei playlist essa porra.